Oi, se você quer comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável, passa na Gatinho Shop, é a minha loja, link na descrição. Fala galera, beleza? E eu sou o Luiz, sejam bem-vindos a mais um do Adil, nosso Amadinho 2. Bom, no último episódio, pra quem não viu, a gente fez pistões customizados, eu vou dar uma mostradinha bem leve aqui ó. Um bloco, dois pistões, um bloco, dois pistões. Quem tiver mais interessado, passa no canal e vê o vídeo de ontem, ok? Então, vamo lá. Mas pra hoje, eu quero ver se a gente consegue diamantes sem minerar, porque é o seguinte, Eu não tenho diamantes, eu queimei meus diamantes. Eu queimei eles, ah, eu queimei e pronto, mano. Os caras estavam metendo louco em mim, eu falei, eu vou queimar essas bostas que não precisam mesmo. Pro meu plano funcionar, a gente vai precisar dar uma olhadinha lá nos villagers que a gente tem. Então, deixa eu pegar meu barquinho aqui e driftando até lá, vamo vendo o que vai dar. E eu não sei, primeiro eu só vou explorar e depois eu vou ver como vai funcionar as coisas. Eu preciso descobrir qual que é o villager que faz o esquema das armaduras e ver o que eu posso fazer com ele. Bom, se eu ver que não vai valer a pena com o villager, eu anunciei isso no vídeo à toa, porque eu tenho um outro esquema também que dá pra fazer, então relaxa. Aqui é conteúdo, ousadia e alegria. Você é o que, mano? O que você faz? Ó, o cara da armadura, o cara da armadura. Onde que tá a sua casa, mano? Não sei. Eu queria saber o melhor método pra levar villager, porque eu sei que com barco dá. Exemplo, vou pegar esse aqui, ó, aqui viu? Com barco dá, mas demora muito. Então, será que tem algum jeito de eu levar os villagers pra minha casa? Você ainda é trabalho? Aqui já tá demorando muito, já desisti. Eu tenho dois villagers lá embaixo e eu não fiz nenhuma troca com eles. Será que vale a pena, gente? Lá no iglu. Vamos dar uma olhada no iglu, ver se vale a pena. Eu sei que se isso vai dar certo, vai dar trabalho e vai demorar, mas vamos dar uma olhada. Bom, seria uma boa também se tivesse uma procriada nos villagers, né? Mas eu não tenho certeza como se faz isso. Eu tenho pão? Tenho. Eu acho que é com pão. Nossa, eu tenho muito bacalhau cru, eu tenho que esquentar pra ter comida, tá acabando aqui já. Esse craft é um pouco inesperado pra mim, mas tudo bem. Ah, tá virando a pedra lisa já, então terminando de esquentar essas daqui, vou fazer os dois alto forno. Também vai precisar de fornalha, né? Deixa eu aproveitar aqui e fazer então. Aí, pronto. Vamos fazer os alto forno aqui, então. Ó, foi, beleza. Vamos ver se dá tudo certo, ainda porque eu não testei sobre... Ah, vou ter que levar a cama, né? É verdade. Ó, vai ficar de noite já já. Eu vou esperar ficar de noite, daí depois eu vou pra lá. Na real, não, eu vou agora porque é bom se os villagers dormirem, não é? Por falar nisso, gente, quase que eu esqueci de comentar, né? Eu tô vendo que vocês estão gostando muito dos vídeos quase todo dia, se não todo dia. Então, ó, querem me agradecer de alguma forma e me ajudando pra eu trazer mais vídeos? Deixa o like nesse vídeo. Eu nunca peço like em vídeo. Bora tentar bater 4 mil likes nesse vídeo? Eu acho que dá. Eu nunca peço meta assim, mas vamos lá, né? Se você quiser mandar o canal pra algum amigo, também vai me ajudar muito. Sem falar que daí eu posso mandar um salve pra você no cantinho dos inscritos. Mas daí já dos 500, né? Vocês já sabem como que é. Por falar nisso, quem tá escolhendo essa pessoa pro cantinho dos inscritos ultimamente é a mozão. Então, quem quiser fazer um comentário legal pra ela, é ó, vai que ela escolhe você já. Vocês vão trocar de profissão ou ainda não? Vocês vão trocar de profissão amanhã, né? Essa pedra aqui tem como craftar? Alguém sabe como que faz esse tijolo rachado? Porque se ele for raro, eu vou pegar pra mim depois. Eu vou deixar aqui por agora, mas depois eu vou pegar, daí. Tá, eu vou subir e vou dormir e depois eu volto aqui. Vamos ver. Eu vou ver se eu tenho mais trigo, eu já faço mais pão também. Ih, deu certinho, legal. Tá, os dois já trocou de profissão. E um deles tá vendendo tudo por uma esmeralda. Isso já é bom, já vou dar uma evoluída nele. Bom, eu vou precisar de duas maçãs douradas e poção de fraqueza, né? Vou dar uma estudada sobre. Eu vou arrumar mais esmeralda. Já volto. Aliás, não sei se é bom ou não é mais. Então aí, ó, missões, galera. Pegar esmeralda e fazer uma cama. Tá, vamos começar pela cama que é fácil. A cama da criança, eu quero fazer verde. Cama concluída. Agora, poção de fraqueza, eu preciso fazer duas, né? Se eu não me engano... Ó, se eu não me engano. Eita, se eu abrir a água daqui, vai dar problema pra mim. Não, para, 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 para. Não, volta, volta, volta. Por favor, volta. Ah, meu Deus, vai dar bom trabalho. Por que vocês escaparam? Mano, se alguma delas entrar aqui na rede, elas vão morrer. É só falar, né? Nenhuma das duas tá aqui. As duas vêm aqui embaixo? As duas vêm aqui? Mas por quê? Ah, verdade. Bom, se eu colocar aqui os três, é pra eu ter vara de blaze aqui? Tenho. Que alegria, beleza. Vara de blaze. O pó de blaze, na real, aqui. Olho de aranha. Eu acho que faz poção de fraqueza. Vamos descobrir. Enquanto isso, deixa eu ver se eu tenho ouro aqui, que eu preciso fazer maçã dourada. E eu tinha... Eu tinha três aqui. Eu fiz duas. Você não... Ah, 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 ah. Tá, ficou pronto que eu vi o barulho aqui. Tá, então, talvez... Olho, cogumelo, mar... Ah, não, calma, calma, calma. Açúcar, olho de aranha e cogumelo marrom. Tá, só vai faltar cogumelo marrom. Eu vou ver onde eu arrumo isso e aproveito e já pego água, então. Ó, gente, já achei. Já tava deixando aqui, me avisando de troco. Eu não sabia se esse arquivo de vídeo aqui ia ser bom ou nada a ver, ou se eu usar só alguma parte. Achei rapidão o negócio. Foi dois passos. Tá, então tem embaixo das árvores, né? Eu tenho que achar mais um só, então. Achei. Achei daqueles biomas de taiga de árvore gigante. Bom, esse bioma aqui tem de sobra esse negócio que eu preciso aqui, que é os cogumelinhos. Vou pegar esses cinco aqui, tá bom? Eu peguei dois do outro também, já dá pra plantar. Agora tem um problema. Eu não sei voltar pra casa. Ele tá de noite. Já falei que eu não sei voltar pra casa? Bom, eu acho que minha casa é pra cá. Tá, agora a gente tem tudo, né? Beleza, vai. Tá, pronto. Fiz três aqui. Vamos testar aqui agora se vai. Tá, agora é pra ficar a poção de fraqueza, eu acho. Ah, vai segurando. Agora foi. Agora eu preciso fazer a poção ficar arremessável. Eu acho que é com pólvora, então eu vou colocar em uma poção só e se for eu coloco nas outras. É, sim, realmente é pólvora. Não me diga. Bom, agora a gente vai ter então três poções de fraquezas e duas maçãs douradas. A gente só precisa de duas então, a terceira é, sei lá. E, bom, vou uma caçada de zumbi, aproveitar que tá de noite já. Eu não sei se dá, mas eu peguei um laço. Quero um zumbi sem nada, porque daí vai ser mais fácil de eu matar ele. Vem zumbi, vem zumbi. Aquele creeper ali atrás vai me atrapalhar. Vem, fi. Calma, calma, calma. Eu já imaginava que isso pudesse acontecer, então eu vim preparado, pessoal. Não se preocupem. Isso, foi. Boa, e sobreviveu ainda. Deu certo. Não, para, para. Desce, desce. Eu não, vai nos villagers, mano. Tá, eu vou descer lá e ver quantos que tem já agora. Cadê o outro? O outro morreu, será? Mano, eu vou ter que buscar o outro. Mano, acho que pelo menos ele se transformou direito. Seu bosta. Fica quieto aí, você. Tá, isso vai ser... Eu volto quando já tiver pegado o bicho, senão vai dar muito trabalho. Finalmente. Quase uma hora depois. Tá, agora o villager vai cair na água com certeza. Só eu subir ele e derrubar. Tá, pelo menos essa parte não é tão difícil, né? Pronto. Deixei igualzinho, veio aqui para mim. Nossa, ok. O cara caiu bem à vontade. Boa sorte, mano. É nóis. Na real, se ele pegasse alguma profissão e já pudesse colocar ele para trocar alguma vez, seria bom, né? Vai, vai pegar trabalho. Ah, já pegou? Tá, eu vou arrumar sete esmeraldas, trocar alguma vez com ele só para salvar a troca e depois eu volto. Então, eu vou lá na vila. Tá bom, passou um tempo aqui e, bom, eu preciso de uma média de seis, sete esmeraldas. Então, eu trouxe um pouco de couro para trocar com os villagers. Eu queria pegar beterraba, mas eu nem sei onde consegue beterraba. Ó, seis. Dá para trocar. Se tiver algo mais barato, eu troco, né? Tá, parece que não tem muita coisa que eu posso fazer fora ir atrás de beterraba e mais couro. Então, bom, daqui a pouco eu volto. Deixa eu só ver se isso daqui é uma coisa viável. Não. Para lá tem vaca, então eu vou ir para lá. Então, daqui a pouco eu volto quando chegar lá. Achamos outro iglu. Achamos outro iglu. Nossa, mas esse aqui está deteriorado, hein? Teve alguma de exploração. Nossa, tem uma água aqui, mano. Vai ficar água em todos os degraus? Que estranho, né? Nem sabia que dava. Achei mais um iglu. Ué, veio com defeito esse iglu? Ué, o iglu não tem nada, gente. Não sabia que isso era possível. Ah, vaca? Beleza, eu estou com espada de luxo de três? Estou. Cara, que estranho esse iglu, sério. Bom, caso é para cá, vou voltar lá e daí a gente vai... Não, vou direto para a vila que é para cá. Tá, pronto, bora que hoje é dia de troca. Quantos que tem esse aqui? Seis, já vamos. Evolui aí, louco, vai. Estou com quantas? Sete, já é o suficiente, mas deixa ele evoluir. Vamos ver o que ele quer. Acho que já evoluiu. Só procura ele. Tá, mas desimportante, temos sete esmeraldas. Já dá para a gente travar as trocas dele e começar a fazer o nosso esqueminha, vai. Tá, ó, o que eu tenho que fazer é o seguinte. Vim nele aqui, tenho que comprar alguma coisinha só para travar a troca dele. Não importa o que eu comprar. Oi, tudo bom? E agora eu deixo ele morrer. Nossa, mas não morre, né? Foi. É, foi. Ai, não, não matou não. Para. Ficou? Funcionou mesmo? Caraca, eu consegui. E quase morri. Tá, você está preso aqui direitinho. Tá, acho que não tem como dar problema aqui. Vamos curar eles, vai. Agora é só esperar mesmo. Então vamos de timelapse. Finalmente foi, galera. Foi mais de seis minutos aqui para demorar. Para demorar. Falei tudo certo. Fomos cinco minutos. Está tudo aqui por uma esmeralda. Cadê o outro? Está dormindo, né? Tá bom. Deixei ele dormir aí, que está de noite, né? Eles têm que descansar mesmo. Para voltar ao quartinho deles vai ficar bonito, que eles merecem. Ah, é? Esse daqui não ficou com skin de neve, né? Só esse. Bom, eu vou pôr uma caminha aqui para caso eles queiram ter um filhinho. Vou deixar o filhinho deles. Ah, sei lá. Se o filho deles quiser, ele dorme aqui. Pronto. Eu tenho que dar uma limpa aqui nessas coisas também. E, bom. Ficou por uma esmeralda aqui também. Ficou por uma esmeralda. Os dois tem para evoluir. Deixa eu trocar o que tem aqui, ó. Só para... Só pelo mesmo. Olha, ele vai evoluir. Vamos ver para que ele vai evoluir. Evoluiu, mãe? Acorda aí. Ó, um ferro por uma esmeralda. Hum... Isso está bom, hein? Agora sim dá para começar a fazer os nossos itens de diamante. Nossa. Nossa, nossa casa é tão linda aqui na neve, né? Agora as coisas são fáceis. A gente só precisa pegar um pouco de ferro que a gente tem no baú e começar a evoluir os villagers até ter tudo diamante e começar a fazer as coisas boas. Porém, como nem tudo são flores, eu não posso continuar gravando agora. Eu só posso terminar de gravar amanhã, à tarde. E se eu for terminar esse vídeo, vocês não vão ver ele. Então, eu vou dividir ele em duas partes. Para quem acha que eu estou fazendo isso só por algum motivo bobo, eu vou contar para vocês. Calma aí. Bom, e se alguém quiser saber o motivo de eu não poder terminar de gravar agora, agora já são 7 horas da noite e eu tenho que jantar e dormir. Porque eu prometi que eu vou acompanhar a minha mãe no médico amanhã. Porque ela tem que ir no médico, então eu vou levar ela comigo, beleza? E ela também, caso alguém vá perguntar. De qualquer forma, faça a maratona do nosso mundinho 2. Tem aqui do lado a playlist. Eu quero que você se inscreva no canal. Comenta se você viu... Não, se você viu até aqui, comenta diamante, beleza? E é isso aí. Eu trago a parte 2, que é a finalização desse vídeo. Amanhã, se não der certo. Eu não se falo e... Oba!